Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atraio dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e criou soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e o universo me guia para prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atrai o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para criar oportunidades. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e a minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e atraio abundância com facilidade. Eu sou inteligente e minha vida financeira é plena. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras conscientes. Eu sou inteligente e aproveito as oportunidades que surgem. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e crio uma vida de prosperidade. Eu sou inteligente e atraio oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para crescer financeiramente. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e a minha vida é repleta de abundância. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é próspera e abundante. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e crio oportunidades para o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou inteligente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atraio dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e o universo me guia para prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atraio o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para criar oportunidades. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e atraio abundância com facilidade. Eu sou inteligente e minha vida financeira é plena. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras conscientes. Eu sou inteligente e aproveito as oportunidades que surgem. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para crescer financeiramente. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e a minha vida é repleta de abundância. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e a minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e as minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atraio dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e o universo me guia para prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atraio sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e atraio abundância com facilidade. Eu sou inteligente e minha vida financeira é plena. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras conscientes. Eu sou inteligente e aproveito as oportunidades que surgem. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para crescer financeiramente. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e a minha vida é repleta de abundância. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e a minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e as minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e crio oportunidades para o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atraio dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e o universo me guia para prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atraio sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para criar oportunidades. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e atraio abundância com facilidade. Eu sou inteligente e minha vida financeira é plena. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras conscientes. Eu sou inteligente e aproveito as oportunidades que surgem. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e crio uma vida de prosperidade. Eu sou inteligente e atraio oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para crescer financeiramente. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e a minha vida é repleta de abundância. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é próspera e abundante. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e crio oportunidades para o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou inteligente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atrai o dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atrai o meu conhecimento em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso o meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e sou inteligente e atrai o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e atraio abundância com facilidade. Eu sou inteligente e sou inteligente e minha vida financeira é plena. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras conscientes. Eu sou inteligente e aproveito as oportunidades que surgem. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e crio uma vida de prosperidade. Eu sou inteligente e atraio oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para crescer financeiramente. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e a minha vida é repleta de abundância. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para a minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e as minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e crio oportunidades para o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou inteligente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atraio dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e o universo me guia para prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atraio sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para criar oportunidades. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e a minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras conscientes. Eu sou inteligente e aproveito as oportunidades que surgem. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para crescer financeiramente. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e a minha vida é repleta de abundância. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é próspera e abundante. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e crio oportunidades para o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou inteligente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atrai o dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e o universo me guia para prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atraio sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e atraio abundância com facilidade. Eu sou inteligente e sou inteligente e minha vida financeira é plena. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras conscientes. Eu sou inteligente e aproveito as oportunidades que surgem. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou o merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e crio uma vida de prosperidade. Eu sou inteligente e atraio oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para crescer financeiramente. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e a minha vida é repleta de abundância. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e a minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e as minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e crio oportunidades para o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atraio dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e o universo me guia para prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atraio sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para criar oportunidades. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e atraio abundância com facilidade. Eu sou inteligente e minha vida financeira é plena. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras conscientes. Eu sou inteligente e aproveito as oportunidades que surgem. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para crescer financeiramente. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e a minha vida é repleta de abundância. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e a minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e as minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e crio oportunidades para o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou inteligente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atraio dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atraso em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e o universo me guia para prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atraio sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para criar oportunidades. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e atraio abundância com facilidade. Eu sou inteligente e minha vida financeira é plena. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras conscientes. Eu sou inteligente e aproveito as oportunidades que surgem. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para crescer financeiramente. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e a minha vida é repleta de abundância. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e a minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e as minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e crio oportunidades para o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou inteligente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atrai o dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e o universo me guia para prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atraio sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e atraio abundância com facilidade. Eu sou inteligente e minha vida financeira é plena. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras conscientes. Eu sou inteligente e aproveito as oportunidades que surgem. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e crio uma vida de prosperidade. Eu sou inteligente e atraio oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para crescer financeiramente. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e as minhas finanças financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para a minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e as minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e crio oportunidades para o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou inteligente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atraio dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e o universo me guia para prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atraio sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para criar oportunidades. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e atraio abundância com facilidade. Eu sou inteligente e minha vida financeira é plena. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras conscientes. Eu sou inteligente e aproveito as oportunidades que surgem. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para crescer financeiramente. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e a minha vida é repleta de abundância. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e a minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e as minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e crio oportunidades para o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou inteligente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atraio dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atraso em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e o universo me guia para prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atraio sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para criar oportunidades. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e atraio abundância com facilidade. Eu sou inteligente e minha vida financeira é plena. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras conscientes. Eu sou inteligente e aproveito as oportunidades que surgem. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e crio uma vida de prosperidade. Eu sou inteligente e atraio oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para crescer financeiramente. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e a minha vida é repleta de abundância. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é próspera e abundante. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e crio oportunidades para o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou inteligente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atrai o dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atrai o meu conhecimento em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atrai o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para criar oportunidades. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e atraio abundância com facilidade. Eu sou inteligente e a minha vida financeira é plena. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras conscientes. Eu sou inteligente e aproveito as oportunidades que surgem. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e crio uma vida de prosperidade. Eu sou inteligente e atraio oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para crescer financeiramente. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e a minha vida é repleta de abundância. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e a minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de prosperidade. Eu sou inteligente e as minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e crio oportunidades para o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou inteligente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atraio dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e o universo me guia para prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atraio sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para criar oportunidades. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e crio uma vida de prosperidade. Eu sou inteligente e atraio oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é próspera e abundante. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e crio oportunidades para o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou inteligente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atrai o dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e o universo me guia para prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atraio sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e atraio abundância com facilidade. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e crio uma vida de prosperidade. Eu sou inteligente e atraio oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para crescer financeiramente. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e a minha vida é repleta de abundância. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para a minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e as minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou inteligente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atrai o dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e o universo me guia para prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atraio sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e atraio abundância com facilidade. Eu sou inteligente e sou inteligente e minha vida financeira é plena. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras conscientes. Eu sou inteligente e aproveito as oportunidades que surgem. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e crio uma vida de prosperidade. Eu sou inteligente e atraio oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para crescer financeiramente. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e a minha vida é repleta de abundância. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e a minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e as minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e crio oportunidades para o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou inteligente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atraio dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atraio abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e o universo me guia para prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atraio sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e crio uma vida de prosperidade. Eu sou inteligente e atraio oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atraio riqueza para a minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é próspera e abundante. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e crio oportunidades para o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou inteligente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria e consistência. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias. Eu sou inteligente e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou inteligente e uso a minha sabedoria para criar riqueza. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro é inevitável. Eu sou inteligente e minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e reconheço oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e multiplico a minha riqueza. Eu sou inteligente e minha prosperidade aumenta diariamente. Eu sou inteligente e administro bem as minhas finanças. Eu sou inteligente e atrai o dinheiro em abundância. Eu sou inteligente e crio soluções para enriquecer a minha vida. Eu sou inteligente e minhas escolhas me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e faço investimentos lucrativos. Eu sou inteligente e sou merecedor de prosperidade. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem todos os dias. Eu sou inteligente e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou inteligente e aproveito cada oportunidade para enriquecer. Eu sou inteligente e minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e atrai o meu conhecimento em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e minhas riquezas aumentam constantemente. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar riqueza. Eu sou inteligente e faço escolhas que aumentam a minha riqueza. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades financeiras. Eu sou inteligente e minha vida é próspera. Eu sou inteligente e atrai o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à abundância. Eu sou inteligente e minha prosperidade é garantida. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e minha vida financeira está sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e minhas finanças estão em harmonia. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a estabilidade financeira. Eu sou inteligente e atraio riquezas com facilidade. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para criar oportunidades. Eu sou inteligente e as portas da prosperidade estão sempre abertas. Eu sou inteligente e faço investimentos seguros e lucrativos. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e a minha riqueza aumenta todos os dias. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de crescer financeiramente. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou inteligente e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e minha prosperidade é constante. Eu sou inteligente e a minha mente está focada na riqueza. Eu sou inteligente e atraio abundância com facilidade. Eu sou inteligente e minha vida financeira é plena. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras conscientes. Eu sou inteligente e aproveito as oportunidades que surgem. Eu sou inteligente e o sucesso financeiro faz parte da minha vida. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de abundância. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria. Eu sou inteligente e crio uma vida de prosperidade. Eu sou inteligente e atraio oportunidades de riqueza. Eu sou inteligente e faço escolhas que multiplicam a minha riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de todas as fontes. Eu sou inteligente e as minhas decisões financeiras são sempre acertadas. Eu sou inteligente e sou grato pelas bênçãos financeiras que recebo. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão em constante evolução. Eu sou inteligente e crio oportunidades para enriquecer. Eu sou inteligente e minha prosperidade é contínua. Eu sou inteligente e faço escolhas financeiras sábias e seguras. Eu sou inteligente e atrai riqueza para minha vida. Eu sou inteligente e uso meu conhecimento para gerar abundância. Eu sou inteligente e minha vida financeira é próspera. Eu sou inteligente e sou merecedor de todas as bênçãos financeiras. Eu sou inteligente e as minhas finanças crescem com cada decisão que eu tomo. Eu sou inteligente e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam ao sucesso financeiro. Eu sou inteligente e sou grato pelas oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou inteligente e crio um fluxo constante de riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é cheia de abundância. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim naturalmente. Eu sou inteligente e as minhas finanças estão sempre em crescimento. Eu sou inteligente e aproveito todas as oportunidades de prosperidade. Eu sou inteligente e faço escolhas que atraem riqueza. Eu sou inteligente e minha vida é próspera e abundante. Eu sou inteligente e minhas finanças florescem com facilidade. Eu sou inteligente e sou grato por toda a prosperidade em minha vida. Eu sou inteligente e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou inteligente e alcanço a liberdade financeira com facilidade. Eu sou inteligente e crio oportunidades para o sucesso financeiro. Eu sou inteligente e as minhas decisões me levam à abundância. Eu sou inteligente e sou merecedor de uma vida de riqueza. Eu sou inteligente e o dinheiro flui para mim de forma constante. Eu sou inteligente e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou inteligente e faço escolhas que me levam à prosperidade. Eu sou inteligente e crio uma vida de abundância e sucesso. Eu sou inteligente e sou grato por cada oportunidade de prosperar. Eu sou inteligente e atraio riqueza de todas as formas. Eu sou inteligente e minhas finanças crescem com sabedoria e consistência.